Quem está pronta para ir para a escola? Pé só. Pé só. O look da gata. Você vai... Corre! 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 Ai, Deus! Como que o Gui faz? Ai, Deus! Ai, Deus! E como que você faz? Eu faço com Deus. Você também faz assim? Ai, Deus! Não faz assim! E o Gui? Faz assim, ó. Ai, Deus! Ai, Deus! Eu vou colocar mais. Você vai colocar mais? Tá bom. Como que... Eu sei que... Isso aqui. Isso, eu deixei. Como que faz? Eu não vou beber... Pode abrir. Vou beber um pouquinho, tá? Tá. Depois eu bebo... Ih! Encheu. Foi? Aperta. Acabou. Gigi, já deu? Isso. Isso. Eu vou colocar mais. Vai transbordar. Vai molhar tudo. Ai, Gigi, para, para, para. Tá muito cheio. Para aqui. Olha aí. Ó, você viu o que aconteceu? O que aconteceu? Pois demais, né? Pois muito. Isso. Da próxima vez... Não, agora tampa. Da próxima vez tem que desligar antes. Beleza? Massinho. Hã? Massinho. Oi. Papai. O que você está fazendo no papai? Hã? Está cuidando dele? Tá? Está cuidando dele? Cuidando fazendo o quê? Ai, eco. O que você está colocando no papai? Deixa eu ver. Mostra aqui. Gigi, o que tem na sua mão aí? O que é isso? O que é isso? É um band-aid dos mínions? E por que você está colocando no papai? Porque ele vai ficar. Ele fez do dói? É. E você está cuidando dele? Deixa eu ver, papai. Ele se mexeu. Ele se mexeu. Então vira. Não é para tirar. Deixa eu ver, papai. Olha aqui. Papai. Nossa, ele fez muitos dodóis, hein? Ele se machucou muitão. Eu acho que ele está precisando de um abraço também, Gigi. E um beijo, né? Nos dodóis. Deixa eu ver, papai. Ele se mexeu. Ele se mexeu. Então vira. Não é para tirar. Deixa eu ver, papai. Enquanto isso, alguém está comendo e alguém está aqui no cabeleira Leila. Cabeleira Leila. Cadê a pose da bailarina? Deixa eu ver a pose da bailarina. Pose da bailarina. Nossa, a bailarina não vai colar. Usa um monte de pulseira. Está com a unha pintada de amarelo. Deixa eu ver. Nossa, essa bailarina hoje está demais. E a pose da bailarina? Tem um laço no cabelo. Lookinho escolhido para a Bienal. Ah, eu também já escolhi look para quatro gravações de podcast. Quatro looks diferentes que eu tenho ainda essa semana para gravar. E eu ainda vou viajar essa semana antes da Bienal. Ainda tenho que fazer a mala. A mala eu não fiz ainda, não. Boa noite, pessoal. Fazendo os meus exercícios de fono antes de dormir. Falando com a rolha na boca. Tentando falar da forma mais natural possível. Não é fácil. A pessoa tomou banho. Dormi. Uma hora dessa. Estou ferrado. Bom dia. Ai, Deus. Eu tenho alguém. Ai, Deus. Bom dia. Bom dia, amores de mame. Passando para desejar um ótimo dia para vocês. Um dia quente. E abençoado por Deus. Quem aí está no forno de um dia quente? Bom dia. O que você está fazendo? Você? Oh, Jesus. O que você está fazendo? Essa hora da manhã? Você é um sapo? Cuidado. Hoje a gente vai fazer... A hora de frutar. A hora de frutar. Então, um pote. Temos mirtilo. Que fruta é essa? Carambola. Carambola. Manga. E uva. Bom dia, galera. Sei que eu estou sumidinha daqui. Me perdoem. Mas, meu Deus. É tanta coisa, gente. Foi bem corrido esses últimos dias aí. Mas, graças a Deus que hoje é quinta-feira. Amanhã é o aniversário do Gui. E a gente vai viajar no final de semana com amigos. Estou muito empolgada. Ontem eu fiz um bate-volta para Curitiba. Para resolver coisas de linha na Secret. E eu estou, assim, tão feliz em ver tudo que a gente está planejando. E pensando de trazer para a marca. Em 25 e 26. Ai, muita coisa legal. Estou muito realizada. Eu tenho gravações hoje por aqui. E quero avisar vocês que tem vídeo novo no canal. Se já assistiram. Tem um Arrume-se Comigo para a Beauty Fair. Com muito bate-papo. Respondendo perguntas. Dando updates da minha vida. Eu estou deitadinha, ó. Essa hora. Mas, eu juro que eu estou trabalhando, gente. Parece que não. Mas, eu estou trabalhando, gravando vídeo. Tipo, estou dormindo. Ai, queria tanto ficar aqui, ó. Uma horinha. Assim, ó. Fechar o olhinho. Aquele sono da tarde que você até baba e sonha. Nossa, gente. Eu amo o cochilinho da tarde. Mas, hoje, não vai estar tendo. Dia de almoço em família. E eu estou aqui. Fazendo um super risoto de shimeji. Shimeji. Que delícia, gente. Olha só. Nossa. Tchau. 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 Obrigado.